Estamos começando mais um SKTBR Responde, com as perguntas mais esperadas do ano. Mentira! Que não são desafios, são apenas perguntas. Vamos ver aqui as perguntas que vocês mandaram? Hum, eu queria dar um recado antes de começar o vídeo, mano. Então pode dar um recado. Então, rapaziada, tá rolando aquela promoção de sempre lá no Facebook, então vai ter o link aqui nos comentários, vai ser o primeiro comentário que vai estar fixado, que se você compartilhar de modo público a publicação desse vídeo do Facebook, você vai estar concorrendo a uma camiseta das. Pode ser uma regatinha dessa para o verão no inverno, pode ser uma dessa para o verão no inverno. Uma camiseta dessa, pode ser uma dessa, então corre lá que tá muito fácil de participar. Já tivemos alguns ganhadores, então não fica de fora dessa. Ó, a primeira pergunta é muito séria aqui, ó. O que vocês acham que falta na cena do skate carioca? Eu acho que falta, falta patrocínio, cara. Uma coisa que sempre faltou aqui no Rio foi o skatista pro ganhando salário. Não tem muitos, tem poucos. Mas sabe o que acontece também? Não tem marca aqui. Exatamente. Falta o skatista. É, o skatista tem, o skatista tem, mas o mercado meio que tá difícil de deixar ajudar. Tá todo mundo falindo. As marcas têm que vir pra cá, pro Rio, porque se não tem marca, as marcas que são de outros lugares, tipo do sul, vão sempre apoiar o pessoal que tá lá, que é local. Então isso acaba complicando um pouco. Tem galera patrocinada aqui sim, mas comparado com os outros lugares, é pouco. O Steve é da Free Day, que não é do Rio. É. Ah, tem uma, tem uma galera, o Sujinho, o Sujinho é da Rocks, a Rocks não é daqui também. Então, tipo, tá começando. O Lennon é da ULS. O Lennon, inclusive, nesse momento, está em Barcelona. Tá em Barcelona. Está vivendo. Qual a idade de vocês? Já respondemos isso algumas vezes. 21, 27 e 19. Vocês pretendem andar de skate até quando? Ah, hoje eu vou dar um rolezinho até umas 8 da noite. Backside ou Frontside? Mas aí depende do cachote. Ah, de back é bem gay, né? Não, no solo. Backside ou Frontside? Nunca de costas. Tem de nada, hein? Como é o skate em relação a sogras pra vocês? Já te ofereceram? O quê? Ah, devia ser drogas, tá ligado? Ah, tá. Só corrigiu. Vocês usam? Tem muitos amigos que usam? Cara, é só um negócio complicado, eu acho que é a droga do momento. Já passou o crack. Não usamos sogras, nem drogas. Mas tem muita gente que usa. Assim, depende do que você chama de droga também, né? Gente, que ah, isso é droga. Ah, não, não é nada a ver, não é droga. Então, é assim, é droga. Tem remédio que é droga, tem álcool é uma droga. Tem muita coisa que é droga. Beyblade é o spinner, raiz, né? Pô, Beyblade, mano? Beyblade, você podia batalhar, você pôr... O spinner é de Nutella. Não, mas o spinner é legal também. Mas Beyblade você botava na mão. É legal, você roda assim, bota no nariz. É assim, no nariz rodando. É porque eu não tenho um spinner. Nossa, muito mais da hora, Beyblade. Não, é mais legal mesmo, Beyblade. Chico.Almeida, quais são as manobras que vocês consideram básicas? Vamos fazer um top 5. Top 5 manobras básicas do skate. Oli. Mas, tipo, sem oli. Sem oli? Não, então top 6. Tá, 1, oli. Frontside oli. Mas pop shove it é mais fácil. Pop shove it é mais fácil. Pop shove it é mais fácil do que frontside oli. Eu aprendi oli, pop shove it é só de oli. Eu aprendi pop shove it é só de oli. É? Ah, você já falou isso, cara. Mas, ó. Oli é o mais fácil. Depois pop shove it. Pop shove it. Depois oli de front. Oli de front. Minha ordem. Mas sem bagulho de fake, assim. Porque senão... Ó, oli de front. É, senão tem fake pop shove it também. É. Mesma coisa. Flip. Mais flip. Aí pode ser flip ou heel, depende da sua facilidade. Flip ou heel. Mas eu acho que oli de back hoje. Eu não aprendi oli de back antes de flip, não. Oli de back eu demorei pra aprender, mano. É. Eu aprendi flip antes doli de back. Essas são as mais básicas, né? Oli, pop shove it, oli de front, flip ou heel flip, e oli de back. E depois top 6, né? Que eu falei. Frontside shove it. Frontside shove it foi, tipo... Eu demorei não, mas eu... Eu demorei pra tentar aprender. Eu deixava pra lá. Manda Mortal, que não é pra mandar desafio... Qual o cada preferido? Qual o cada preferido de vocês? Meu cada preferido? Cada um que sou cada um, né? Caraca, que mocho que chave. Música do momento. Música do momento? Sei não, jovem. Sério mesmo, não sei. Música do Red Sweet Dreams. A minha, com certeza, não é essa. O Asap Rock lançou a música ontem muito foda. Que eu ouvi ontem umas 50 vezes e hoje umas 20. Que não deu tempo de ouvir mais. Que é Wrong. Que é dele com Asap Furgy e Asap Mob. Vários Asap aí da vida. Qual a manobra que vocês mais querem aprender no momento? Ou qual foi a mais difícil de aprender? Eu quero aprender a mandar blunt em qualquer lugar, assim, que eu queira. Eu só mando naquele negocinho pequenininho ali, que vocês já devem ter visto em algum SKTBR em vez, passado. Pô, teve uma que eu fiquei passando vontade esses dias que eu queria aprender. Até peguei o celular branco pra filmar. Que é Knowledge Back Sweet Nose Grand, assim. Que eu quase acertei, mas não acertei. Qualquer dia eu filme e posto no Insta, inclusive, se vocês quiserem me seguir no Insta, já fazendo um marketing, é João Lucas e Ennis. Quem sabe vai estar lá o vídeo já. Segue geral aí no Insta, várias fotos. Eu queria aprender... Pô, eu tava tentando aprender Backside 3M, meu sonho é aprender essa. Quando pretendem parar com o skate? Ah, eu nem penso nisso. É uma pergunta complexa. Porque essa é uma coisa que você não tem que ter data. Quando você tiver que parar, você vai parar. Por algum motivo, independente de qualquer coisa. Se tiver um motivo relevante. É, pois é. Tem que ser um motivo pesado. Tomara que não tenha nenhum. Tem que ser um motivo onde você não sinta mais vontade de andar de skate. Ou que não possa andar de skate. Ou que você não seja mais possibilitado. Tipo, se você teve algum problema muito sério no seu joelho, sei lá, alguma coisa assim. Trigamento, trigamento é foda. Gabriel Salazar. Quais foram as maiores dificuldades no começo do canal? E vocês demoraram muito pra explodir no YouTube? Não, não demoramos muito porque não havia canal de skate na época. Só por isso. Se a gente criasse o canal hoje, com certeza a gente ia demorar muito mais pra explodir. Com certeza essa seria a nossa dificuldade. Mas, como a gente já tinha uma página e não tinha canal de skate no YouTube, página no Facebook. Até tinha, né? Tinha o Rod. Tinha, tinha o Rod. Mas o Rod, eu acho que ele nem... Quando a gente começou também, o Rod não levava sério o canal dele. Não. Ele fazia uns vídeos de comédia, assim, só zoando. Caraca, tem uma mosca. Tem aqui. Joando em volta de mim. Mosquinha de banana. Enfim, a maior dificuldade dos canais hoje é essa daí. É a concorrência. Muita gente... A saturação do mercado do YouTube do skate. Exatamente. Aí fica difícil de crescer mesmo. Ah, coitado. Pedro Cunha. Sei que não vou aparecer mesmo. Vai sim, cara. Olha você aqui, ó. Pedro Cunha. E podia ter mandado alguma coisa relevante, ó. Que ia estar aparecendo. Gabriel Salvaia. Prefere andar aonde? Marina ou Horto? Não, ele escreveu Mariana. Mariana ou no Horto? Ah, a Marina que é pertinho, né, mano? A Marina porque é mais perto. Mas o Horto tem uns cachotinhos baixinhos bem mais legais. É. Só que no Horto é muito mais difícil de você conseguir... Não sei se é porque eu não ando muito lá. Deve ser porque eu ando aqui todo dia. Porque aí você já, tipo, fica dando volta na pista e tal. No Horto é meio, tipo, fica só em um obstáculo. No máximo dois. É mais ou menos. Eu não consigo fazer muita linha no Horto. Lima John. O que vocês acham das pessoas que falam que todo skatista é maconheiro? Mano, tudo. Tudo na vida as pessoas generalizam. Tudo as pessoas vão generalizar. Então você vai falar, ah, todo mundo que anda de skate é maconheiro. Não tem essa. Senão eu vou falar que todo mundo que surfe é maconheiro. É porque é mais fácil dizer que todo mundo é maconheiro. Porque você não precisa pensar pra ver se é mesmo. Vai ter lugar que 80% das pessoas fumam maconha mesmo. Vai ter lugar que não. Quase ninguém fuma. E assim, se você parar pra pensar, tem maconheiro em tudo que é lugar. Na faculdade é cheio de maconheiro. Nem por isso faculdade é lugar de maconheiro. Escola não. Escola é um lugar de Deus. Escola não tem maconheiro. Mas hoje em dia deve ter. Na minha época não tinha nada. Essa juventude tá perdida. Na minha época não tinha. SKTRUR underline. Qual a trick que vocês mais acham linda? Mais acham linda. Mais acham linda. Qual a manobra bem feita é tipo bonita? Depende de quem manda, na real. Nossa, mano. Aí bota por favor na tela. Tem mais manobras que são muito feitas. O Diego e o Nageiro postam um Insta. Eu vi só manobra gigante, mano. Bota aí, por favor. Eu vou ler. Obrigado. Cara, qualquer coisa que as pessoas mandem bem feitas, pra mim eu vou achar bonito. Que nem o Willy. O Willy eu tinha falado que eu achava a manobra feia, né, anti-Smith. Mas, pô, o Davi, um amigo nosso, ele mandando, eu acho bonito. Tem as pessoas que mandam e são bonitas, mas não tem a manobra que é bonita. Nem manobra que é feia. Depende da execução. Marcos Skate 4, cadê o I? E o quê? É Gabriel Underline Lordilo. Lordilo. Vocês lembram do primeiro vídeo do canal? Saíram três juntos. Mas qual que é o primeiro mesmo? O primeiro é Flip. É Flip. Saiu no dia do meu aniversário. Vê o card aqui, ó. Nós lá na quadrinha. As musiquinhas, bem com direito autoral. Luizando, faz o vídeo da playlist de música de vocês. Vocês querem que a gente faça playlist? É. Deixa aí nos comentários. Se tiver, tipo, se tiver bastante gente pedindo, a gente faz. Só a musiquinha legalzinha pra dar de skate. Qual dica vocês dão para melhorar no skate mais rápido? Anda de skate quase todo dia. É, em cima do skate o tempo todo. Quase todo dia. Sempre que puder, ande de skate. E tenta coisa nova. Tenta coisa nova. Não precisa ficar se jogando também, não. Não, tem que se arriscar. Não, mas você chega criança e vai me jogar da escada. Não, sim, mas coisas que tomam o seu limite, né? Coisas que você não vai... Arrisque-se dentro dos limites. Comecei hoje e vou me jogar da escada. Ó, tente fazer coisas que você acha que vai ser legal. E que você acha que você vai conseguir. Então, assim, ó, de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo fazer mais coisas. Às vezes você vê um videozinho também, tipo, de alguém mandando um negócio. Aí você, tipo, pô, legal isso. Aí tenta também. Tinha um. Aqui, ó. Gabriel. Gabriel L4L. Porque o céu é azul. Cara, o céu ser azul é um reflexo do mar que reflete na atmosfera. E aí, por isso que o céu é azul, então... Porque o Breno sempre faz mais personagens no tipo de skatista. Eu nem sabia o que eu fazia, pô. Eu nunca reparei nisso. Nem eu também. Também não. Vai ver que só ele reparou. Não, é intencional. É porque ele é mais bonito. B, S, N, L, S. Qual o melhor rolamento? Filma aí. Foi um belo rolamento. Mas aí, ó, se você... Pra você que anda de skate, você tem que saber cair. Porque senão vocês se machucam. Então, sempre o derrolamento. Por que vocês não visitam a Bahia? Vitim SK8999. Eu já fui pra Bahia, vai, filho. Já? É longe. Eu nunca fui pra Bahia. Meu pai é da Bahia. Normalmente, a gente vai pros lugares... Onde tem evento. Ou que chamam a gente. Ou evento que a gente quer ir, que a gente vai cobrir. Mas é legal, tipo, ir pro Nordeste. Porque a cena de lá é meio... É, a gente só não teve um motivo direto pra gente ir ainda, entendeu? Por isso que todos os lugares que a gente não foi, é por isso. Vontade, eu tenho vontade de ir pra todos os lugares. Vai ser tudo. Eriano, tem projetos pro canal? Sim. Em breve, novidade. Filipe.cafaro, vocês já foram balões na pista? Eu acho que ele quis dizer, tipo... Ser meio deslocado, avulso e tal. Mas todo mundo, quando tá começando a andar, é balão na pista. E, tipo, não sabe se comportar na pista. Fica, tipo, atrapalhando os outros. Não conhece muita gente. Então, tipo, todo mundo... Quando começa... Não tô conseguindo me concentrar, maluco. Tá dançando. Todo mundo, quando começa, é meio balão. Mas a gente tem um vídeo que é como agir... É como agir... Dinâmica de pista. Dinâmica de pista. Vai tá no card aqui, ó. Não sei o lado. O Bruno Abreu. E ela... Quem matou o Marmor. O salve. Marcelo B. Grego. Salve de Limeira SP. Minha pergunta é das Olimpíadas. Vocês não acham que o skateboard perde a essência de personalidade e estilo único? Se os caras avaliarem cada um e definir um padrão que seja correto ou nota 10? Tipo, perder a criatividade. Tá. Eu acho que sim. Sim. Não é todo mundo que vai participar das Olimpíadas também. É, ainda mais que vai ter anti-dope. Um monte de gente vai ficar barrado aí. Ou não, né? Pode ir. Então, perde, perde a essência sim, mas não acredito que estrague o skate não. Porque o skate com essência sempre vai existir. E assim, o modelo das Olimpíadas, não sei exatamente qual vai ser o modelo, mas já acredito que seja algo parecido com o campeonato, né? E é algo que já acontece. É algo que você já dá nota pra manobra. Tipo, como Street League. Então, assim, eu acho que... É, tipo Street League. Então, assim, é aquele negócio de skate raiz, de ter estilo, cada um ter o seu e ser por diversão? Não muito. Eu não entendo, tipo, como que vai funcionar. Tipo, se vai estar todo mundo uniformizadinho, assim, tipo... Não, se vai ser muito feio, mas eu acho que não vai ser assim, não. Eu espero que não. Até porque as marcas não iam deixar o Atlético participar se não fosse com a camisa... Não, mas não tem essa. Tem jogador de futebol que tem contrato com o Adidas e quando joga no Brasil joga com a camisa da Nike, pô. É mesmo? É, caralho. Só que joga com a chuteira da Adidas. Entendi. Não sei. É, então, esse negócio de Olimpíadas realmente assusta, porque... Sei lá, não tá na... Tipo assim, se não tá na nossa mão, tipo, na mão dos skatistas, então é meio perigoso. Mas eu sinto que não vai dar muito certo. É, na verdade, não é que vai ser... Vai ser um teste. Vai ser um teste. Vai ser esporte olímpico. Vai ser um teste. Vai ser uma das Olimpíadas que vai ter skate, né? Uma Olimpíada que vai ter skate. Mas enfim, é um... É uma coisa que já existe, campeonato já é um negócio que você dá nota. A diferença é que o campeonato de skate, o próprio Street League aí, que é a maior referência hoje, tá na mão dos skatistas. Que é controlado por skatistas. Então, beleza. São critérios justos. Tipo estilo, perfeição e dificuldade. Então, assim, são critérios razoáveis que não estragam a essência do skate. Agora, como vai ser nas Olimpíadas, realmente é meio preocupante. Rafa, zero, underline. Quais são os padrões de shape pra truck, por exemplo? O truck 149, pra qual shape e assim pros outros tamanhos? Tem meio que uma tabelinha. Ah, mas você não é obrigado a obedecer, gente. Não, mas, pô, se o truck fica menor que o shape, é pior. Se você usa shape 8, você usa truck 136 ou 139. Depende da marca que vai estar a nomenclatura lá. Se você usa shape a partir de 8,25, você vai usar truck 149. Eu acho que é até 1,5, ou 8,5. Você usa... É, 8,5 é mais certinho com 149. A Indy lançou um truck 133 que é pra shape 8,25. O meu shape é 8,25 e eu... Não, 3 não, 1,4,3. É, verdade, verdade. 7,5. Desculpa, errei. Todo mundo erra. 1,4,3. Mas, por exemplo, eu uso shape 8,25 e truck 139 e... É isso aí, entendeu? Se você usa abaixo de 7,8, é bom você usar truck 129. É. É bom. Se você tiver condição de, tipo, manter certinho, é melhor, né? Mas, se não, você anda o que você tiver. É. Qual foi a pior queda de vocês? A do Breno é em todo vídeo. Nossa. O Breno quase morre todo dia naquele cachote ali. A minha pior foi que eu... Que eu caí no chão e quebrei o dente. Caí de cara no chão. Ester Mendes, com quantos anos começou a fazer manobras radicais? Eu não me sinto muito radical ainda, não, Ester. Eu também não. Você sabe o que eu chego lá. Eu mando manobras muito fáceis ainda. E se vocês não fossem skatistas? Eu acho que eu estaria jogando basquete. Ah, como esporte, eu ia estar no futebol ainda. É? Eu jogava muito futebol, mano. Eu também jogava futebol. Eu gostava. Aí eu parei de jogar futebol quando eu mandei de skate. Nem sei se eu já ouvi ainda. É, eu jogava futebol, comecei a andar de skate e parei de jogar futebol. Aí comecei a jogar basquete também. Aí parei com basquete e fiquei só com skates. Vídeo das antigas que vocês mais curtem? Eu tava vendo o Baker 3 semana passada. Baker 3? Ah, cara, tem muitos da Fall 1-1. É, você começou a andar bem antes, né? É. Extremely sorry também. Foi o vídeo que na época eu tava começando a andar de skate. Então, várias lembranças de uma relíquia. Tem os vídeos da Fall 1-1 que são muito legais, cara. Tem um que é tipo uma... Eu acho que é um episódio inteiro do Brasil. Aí tem o Bob. Pô, é mó legal. E tem vários que tem o Ben também. Tem um que é só do Ben. É muito maneiro também. Que inclusive voltou a andar de skate. Que inclusive voltou a andar de skate. Eu espero que saia algum vídeo dele. Porque ele posta foto filmando várias paradas. É, aquele de mini-reve. Eu vi a Matéria lá que saiu. Que ele tava tipo na espanha. Tava viajando, gravando. Foi difícil aprender a andar de suíte? Foi. Tanto é que eu nunca aprendi. Moleque Leo SKT7. Ah, é complicado, né, no começo. Porque é como se você tivesse... Lógico que você já tem a manha. Mas é como se você estivesse aprendendo a andar de skate de novo. Verdade. É meio chato. Mas eu aprendi a andar mesmo de suíte. Quando eu estendi a virilha da esquerda. Porque aí eu não conseguia esticar a perna de base. Aí eu andava só de suíte. Aí eu esticava a outra. Estendo a virilha. Qual o setup de vocês no momento? Interessante é essa. Pera, mas o que? Deixa eu falar nisso. Hum, perdeu. Pega o meu também. O meu tá ali. Ah, então calma aí. Para a gente falar. Vai me mostrando aí, Breno. Calma aí, deixa eu só... Vai me mostrando aí. Então, meu shape da DGK. Truck da Indy. Rodinha é da... É OG Wheels. OJ. OG. Não é com J? É OJ. OJ. Ah, é OJ. OJ Wheels. Ó. Enrolamento variado, Isabex. O meu é um shape da Dreaming. Que é uma marca dos Estados Unidos, mas que aqui em Niterói tá tendo bastante. Truck da Indy. Andrew Reynolds 139. Shape 8. Essa rodinha da Richter. Do Louis Lopes 5.2. Que já tá na hora de trocar. E o rolamento é aquele da Zero. Do Jamie Thomas. Screaming Eagle. Na realidade, a Dreaming é a marca de Niterói. Original de Niterói. É? Mas tem a sede lá. Nos Estados Unidos. Os shapes vêm de lá e tal. Ah, o meu. Ainda é aquele shape da Zero que eu acho que vocês já viram. Não sei, não tenho certeza. 8.25. Um truck da Indy. Independente. Roda Bonds. E o rolamento, eu acho... É Suíço. É Bonds Suíço. Está muito independente. Que eu peguei na Canoe. Há muito tempo atrás. Está durando muito. Estava nos Estados Unidos. Está bem nos Estados Unidos. Então, depois dessa pergunta, vamos finalizar o vídeo por aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar. E compartilha lá pelo Facebook. Porque aí vocês vão estar concorrendo a uma camiseta da Asphalt. Também clica no gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Que a gente tá postando vídeo aí direto. Então, pra você acompanhar, se inscreve no canal. Ativa as notificações. E é isso. É, é nóis. Valeu. E é isso.